Todos os momentos juntos foram em vão Tentei te divertir, te dar prazer Tentei acalmar a tua alma Sacrifiquei grande parte do meu tempo por você Tá tudo bem, será que eu fiz errado? Só espero que entenda que eu não serei mais usado Acredito em que existe algo entre nós Iludido pelo som de sua voz Dizendo eu te amo Fui incapaz de perceber Que nada é o que parece ser Me esqueci de quem eu era A paixão me cegou Então me diz O que foi que eu fiz Odeado por mentiras Acredito em que existe algo entre nós Iludido pelo som de sua voz Dizendo eu te amo Fui incapaz de perceber Deixo o início até o fim Com as sinceras palavras Eu disse sim Que te amava Mas tudo foi em vão Tudo foi em vão Tudo foi em vão Eu pensei em vão Eu sou o trotzdem Valeu galera